bom dia amigos feliz páscoa aí ó agora quase dez e meia quase onze horas chegamos na parte quase final do tratamento da regeneração do purigênio agora botei a tampinha do anticloro aqui uma tampinha do anticloro aqui você ver como é que como é que tava tão sujo ainda tem umas bolinhas vermelho mas perto do que estava galera está ótimo e como mexer agora né dez e meia onze horas vou deixar agir aí até sete horas da noite que aí vai ter agido bem por umas oito horas vai tirar todo o cloro toda a água sanitária que tem ó lembrando a vocês que tirei aquela água agora acabei de fazer isso botei água pura tá pode ser água da bia que água não se quiser desde que você bote um bom anticloro que tire todos os metais pesados e coisas ruins que tem água com cloro da sua água como anticloro tira tudo tira até pior coisa que tiver agora vamos deixar aí lá para as sete horas horas eu gravo o último vídeo entendeu que eu botei um litro de água normal um litro de água normal eu botei o anticloro aqui botei anticloro aqui deixar ele agir por oito horas aí sete horas da noite eu faço outro vídeo vendo se tá limpinho mesmo cheirosinho saquinhos sem cheiro de água sanitária sem nada é o filme eu recolocando eles no filtro beleza galera aqui eu expliquei para vocês o procedimento completo do início até o fim da regeneração do coligênio feliz páscoa um forte abraço se inscreva no canal galera eu vejo que tem um canal sério entendeu eu vejo muito canal aí de aquarista que não sabe nada sabe absolutamente nada ficar falando abobrinha inclusive já fui vários canais e dei um comentário e deram vinte cem likes tudo lá e o cara tava falando tudo errado entendeu aqui é quinze anos de mais de vinte anos de prática tá tem muito conhecimento já fiz curso tá tanto de mergulho como de aquarismo é minha loja também é uma coisa muito séria os caras sabem tudo de aquarismo como como eu falei para vocês eu não sei nada de aquarismo marinho mas em relação a aquarismo ornamental tudo que eu puder fazer para ajudar vocês eu posso como já já veio vários 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 amigos aí pessoas pedi ajuda eu auxiliando da melhor maneira possível entendeu pessoas que ainda acham que não ainda acham que aquário aquela coisa que tem aquela aquelas plaques embaixo que dá trabalho tem que coisar não dá mais esse trabalho todo tirem isso cabeça aquela aquele tipo de 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 filtração com placa com aquela torrezinha está em desuso tá não existe mais isso hoje em dia tem filtros externos que você nem mexe no seu aquário mais só trato só troca água mas pô tô vendo aí tem vídeo tem 500 visualizações tem visto tem 200 300 como se inscrever aí galera vamos escrever aí que vocês me ajudam também ajudar vocês beleza aqui é aquarismo sério não é brincadeira não não é pessoa falando uma abobrinha 90% dos vídeos que eu vi no youtube tudo sem sem conhecimento sem sabedoria sem curso sem nada fala abobrinha que você manda um comentário vem 50 likes sem likes o cara tá falando tudo errado até o cara do canal te curte entendeu mas isso aí tirando isso lá para sete horas né agora são quase onze a sete horas da noite eu volto aqui para para fazer é mostrar para vocês o processo final dele agora já tá no anticloro com água normal um litro em cada potinho vou tirar ali depois ele daqui vou lavar bem lavado botando no filtro vou mostrar para vocês mas isso aí o aquarismo entendeu é um ramo que tá em plena expansão não só no brasil como no mundo inteiro que hoje existem diversos filtros tipo cânister tipo samping deixando do lado de fora tipo ranguion você mexe nele só pela parte de fora entendeu aquela minha bomba interna é por dentro do aquário mas eu mexo só nela quando você vai fazer tpa no seu aquário você não mexe mais entendeu não tem que tirar tudo entendeu é você faz no máximo tira até aqui da água aqui entendeu deixa tudo bonitinho por isso que as coisas estão crescendo aquela bomba interna ali por ser dentro do aquário ah dá trabalho não dá trabalho eu pego tiro ela fácil uma mangueira potente você põe espreme aquelas esponja ali fica amarela rapidinho esse aqui você limpa tudo perlon tem lá atrás joga fora a esponja lava tiro o filtro daqui é óbvio lavou com detergente neutro ou com bastante água ou com sabão neutro neutro tá que não altera o ph joga o perlon fora coloco outro limpo filtro inteiro lavo bem esponja espremo esponja esponja fica muito cheia daquela coisa marrom né aquela sujeira a cerâmica você não lava nunca no máximo se quiser na deixa na água do aquário bate ali tira o grosso e põe de volta que a cerâmica junto com o prime que é responsável por deixar a água do seu aquário equilibrada não matar seus peixes e cristalina beleza pessoal é isso aí feliz eu não sou esses caras aí que ficam mendigando o like não entendeu acho que entendeu a gente vê no youtube aí cada coisa bizarra cada coisa fútil entendeu sem sem nexo aí cara tem mais de um milhão de seguidores não sei que cada bobeira a coisa que não que não ajuda ou não melhora ou não faz nada canal de de sensacionalismo brasil hoje infelizmente a maioria da população gosta disso gosta de ver bebê os cara lá transando gostam de ver como eu sou um opinião de formado é eu tenho um canal falo para algumas pessoas para várias pessoas e apesar de cento e poucos inscritos mas eu tenho uma opinião formada em relação a essas coisas brasil hoje gosta de ver bebê gente transando como se fosse normal para o mundo inteiro ver gosta de ver coisa sensacionalista gosta de ver coisa bizarras inúteis fúteis que não levam nada a ninguém entendeu esse canal não tem intuito de ajudar de fazer o bem e tudo que eu puder fazer para ajudar a pessoa no aquarismo se existe iniciante médio profissional vou ajudar aqui e lembrando a vocês o aquarismo tá em a tanto é que o meu meu vídeo que tem mais visualização é um baiacu que destrói uma lacraia destrói um peixe e destrói um uma lagostinha porque deixaram baiacu com fome mais de um mês depois você pode soltar o que você eu tive um baiacu já aqui tá ele ficou três meses sem comer magrinho eu comecei da artémia artémia é proteína é um bichinho pequenininho congelado ele começou a sentir o gosto daquilo um dia ele deve ter mordido um peixinho sem querer gostou quando eu vi no meu aquário tinha muito neon rodócito no aquário antes desse aqui quando eu olhei para o baiacu aí eu botava os peixes no aquário assim peixes novos vindo da loja quando eu via via peixes nadando pela metade porque o baiacu tem dentes potentes pessoal e ele afia no próprio vidro do aquário se ele deixar crescer muito um dente cresce muito debaixo sobe ele fecha a boca e morre não consegue mais abrir a boca aí eu ficava olhando né cara parece que ele tá sorrindo para mim sorrindo nada tá afiando o dente depois desses três meses o dia que ele sentiu sentiu o gosto da carne ele pegou morde tem dente igual de cachorro e morde já tomei mordida dói dói bem tá ele tem veneno muito veneno quem for comer a carne dele tem que saber comer senão você pode ficar pode morrer dependendo da quantidade do da espécie do baiacu que você coma se não tirar a pele dele direito uma bolsinha que tem dentro dele ele pode te matar eu prefiro comer peixes que não tem esse risco né mas enfim tem gente que gosta no Japão eles são mestres em comer tudo né até escorpião não sei o que eles sabem comer muito bem esse peixe que dizem que é uma delícia parece frango pois ele não tem espinho tem só um osso dentro dele tanto o marinho como o de água doce aí eu cheguei no meu aquário três meses sem comer quando eu vi os peixes tudo nadando pela metade eu falei que isso que isso e o baiacu escondido lá no cantinho aí eu vi ele nadar um bote um o que que ele faz igual aquele vídeo mais ou menos três mordidas primeiro ele já parte o peixe no meio fica metade do peixe do rabo pra lá outra metade do peixe nadando ainda pra quem gosta disso ele vai depois come a parte do rabo depois o peixe ainda se estribuxando ele vai e come o resto em três bocadas ele tinha comido uns sete peixes meu barriga dele tava quase explodindo ele lá no cantinho eu com raiva fui peguei e taquei o peixe fora isso não se faz porque é isso não se faz porque é da é da é do sangue do peixe ta no extinto dele ele é um peixe carnívoro agressivo e ficou assim justamente por muito peixe atacar ele pelas águas nossas ficarem muito poluídas ele criou esse veneno todo essa proteção toda por isso que ele é assim e já que o pessoal gosta disso ta ai mais um um relato de de gosto de ver né tragédia gosto de ver sensacionalismo gosto de ver essas coisas coisas que não acrescentam nada a ninguém mas é isso eu acredito que minha semente ta plantada tanto aqui como lá na loja em parceria trabalho fazendo bem e eu acho que você se você ta nessa vida cara e não tem um trabalho ou não faz nada entendeu eu procuro fazer sempre o bem por onde eu passei pelos trabalhos que eu passei que o retorno é gratificante você pode ter certeza agora aquela pessoa que onde passa só sacaneia só caloteia faz o mal você pode ter certeza que isso ai vai voltar pra você e esse caminho é curto tá mas é isso ai galera isso foi um desabafo ai por ver muitas coisas esses dias ai e escutar muitas coisas também mas é isso feliz páscoa muita paz que o Brasil ta precisando muito ta essa guerra ai entre bandido e e os traficos todo dia morre morre bandido morre traficante morre inocente morre uma mulher morre uma idosa morre uma criança a gente tem que parar pra isso até a até onde isso vai entendeu aqui no Rio de Janeiro não ta brincadeira não ta guerra 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 mesmo e pessoas que não tem nada a ver as vezes andando acabam tomando um tiro sua vida se encerrando por ai mas isso ai eu desejo uma boa paz com vocês um com muita paz principalmente que o mundo ta precisando o Brasil ta precisando muita saúde que você pode ter tudo se não tiver saúde você não tem nada e isso ai galera chegando as 7 horas eu eu trago a parte final do procedimento da regeneração do purigênio um forte abraço fique com Deus até a próxima